Olá, meus amigos! Estamos aqui hoje de novo para contar mais uma história do Conte Mais. Em especial hoje, uma das minhas preferidas, o sonho do Joãozinho. Joãozinho conta a história que Joãozinho morava com a sua família perto de uma floresta. O seu pai era lenhador. Ele ia para a floresta cortar árvores para fazer lenha que nos aquece no inverno, para construir casas bonitas e móveis aconchegantes para dentro das casas. Mas ele era consciente e incubia o Joãozinho de ir com ele todos os dias para que, enquanto ele cortasse as árvores, Joãozinho viesse atrás plantando novas mudinhas, amoldando, aconchegando as mudinhas para que elas fossem regadas e assim pudessem crescer novas árvores. Só que o serviço estava ficando um pouco cansado por Joãozinho. Ele já não estava mais com tanta vontade de ir. Ele achava aquilo de ficar regando sempre uma coisa muito cansativa. Ele até já tinha falado para o seu pai que estava pensando em desistir. Mas o seu pai disse que era muito importante que a gente preservasse a natureza. E se nós tivéssemos que usufruir das árvores, cortando-as, que pudéssemos replantá-las a fim de que as nossas florestas fossem preservadas. A nossa natureza, a nossa fauna. Mas mesmo assim, Pedrinho achava aquele serviço muito cansativo. Naquele dia, em especial, Pedrinho veio para casa cansado, aborrecido, até a hora de ir para a cama. Quando foi para a cama, ainda com aquele pensamento de que não queria ir junto com o pai no outro dia, plantar as florzinhas, ele entrou num sono. E de repente ele se viu junto da floresta, sozinho. Só que parecia que há muito tempo ninguém ia naquela floresta. Ninguém cultivava novas plantinhas. E aí ele se deparou com uma cena. As mudinhas todas secas. E as mudinhas olhavam para ele e diziam assim, Joãozinho, você esqueceu de nós. Aquelas mudinhas secas, aquela floresta que era bonita, com poucas árvores agora. E ele saiu desesperado, à procura de água, para regar as florzinhas, para ver se elas criavam um pouco mais de vida e nada. E as mudinhas diziam para o Joãozinho, Joãozinho, você esqueceu de nós. Joãozinho começou a chorar desesperado. E a mãe, vendo o pesadelo do Joãozinho, porque ele estava chorando, foi lá acordá-lo. Joãozinho acordou desesperado, lembrando do sonho. Olhou para o céu, viu que já fazia-se um sol pela janela. E disse, ainda bem que ainda eu tenho a oportunidade de ir lá regar as minhas plantinhas, para cultivar a minha floresta. E Joãozinho levantou um pulo, acordou o seu pai e pegou os seus baldes com as suas ferramentas para plantar. E disse, vamos papai, vamos, nós temos que preservar as nossas florestas. As plantinhas vão morrer se nós não formos lá adubar, regar, cuidar da natureza. E essa é a história do Joãozinho, que é um dos instrumentos que nos ajuda a cultivar a natureza, a preservar a terra, as árvores. Hoje em dia nós ouvimos os pássaros, nós vemos o céu bonito, nós temos uma temperatura agradável. Isso tudo se faz em decorrência das árvores, das nossas florestas. Então, se nós temos móveis bonitos, casas elegantes, confortáveis, lápis de cor que são feitos da madeira, tudo isso a gente tem que cuidar para que seja preservado, para que seja reflorestado. Junto com isso, nosso cuidado para não jogar o lixo na natureza, porque isso também prejudica para que aquelas plantinhas cresçam com força, bonitas, com delicadeza. E essa é a história do Joãozinho, que nos ensina a cuidar da natureza. E a nossa história fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de cada um.